O primeiro dia de aula em Ouro Preto Eu fui levar minha filha aos sete anos na escola E teve aula inaugural e a diretora fez o discurso inaugural assim Bem-vindos, abre aspas As crianças são como uma página em branco Onde devemos escrever um belo livro, fechado Falei, meu Deus, deixa eu ir embora, onde é que é a porta de saída? Se uma diretora de escola considera uma criança de sete anos uma página em branco Ela não entende nada de menino, né? E aí E aí E aí E aí E aí Será que é possível a gente criar essa escola, uma escola desse tipo, que seja uma escola alegre, prazerosa, ou a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos sete anos? O sistema educacional dominante no mundo não vende um produto que o cliente não quer receber e não pergunta a opinião do cliente se ele gostou. E o cliente é a criança. Então como é que se constata que a educação é um fracasso, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo? Pela taxa de evasão. Se for pegar a taxa de acesso, é muito boa no Brasil hoje, é quase universal. Mas a evasão pera um terço da entrada. Ou seja, em algum momento a escola deixa de fazer sentido pro outro. O médico do século 20 entra numa sala de cirurgia do século 21. Ele consegue operar? Ele não consegue operar. Ele mal consegue entender o que é que tem ali, onde é que está o paciente. Se o professor do século 20 ou 19 entra na sala de aula do século 21, ele vai achar muito diferente? Não vai. Ele vai ver ali a lousa, o giz, as carteiras enfileiradas, a lista de chamada, tudo conforme era no século 19. A única coisa com a qual ele não contava era com a cabeça dos alunos do século 21. E é aí que mora o conflito. A sala de aula do século 21 não é mais aquele quadrado. É praticamente um planeta. Porque com as novas tecnologias, o planeta é o espaço de aprendizado das pessoas. Historicamente, nós fomos um país onde se desenvolveu muitas ideias, mas que pouca coisa foi concretizada. A gente desenvolveu teorias, desenvolveu ideias. A academia é um local onde tem ideias interessantíssimas, educacionais, no Brasil. Mas, no fundo, no fundo, se praticou muito pouco. Se construiu muito pouco em termos de prática educacional. Por que o educador não sai da mesa? Por que tem que ser ele o astro? Por que não um aluno, né? E fuja entre os sistemas, mas isso tem que ser uma revolução educacional no Brasil. Sabe? Os professores chegam. Isso não é um modelo. Ele já está... é idade média isso aí. Sentar um atrás da carteira do outro, lendo o pescoço. É prova no fim do mês. Aquele conteúdo... Nossa, tabela periódica, por exemplo. Caraca, mas a troca de quê? O que os educadores dizem dentro das escolas? Do ensino fundamental ao médio? Eles dizem assim... Pequenininho, regra. Grande lição. Pequenininho, regra. Grande lição. Você consegue uma pessoa lidar com 15, 20, 30... Porque esse é o modelo industrial. É uma equação simples. É um educador, vivendo todo o seu espaço de angústia, de desejo, de medo, de segurança, de vontade, de insegurança. Sendo responsabilizado por uma instituição para realizar um espaço de aprendizagem com um grupo de 40 crianças. Como é que ele lida com isso? Essa coisa do currículo, a gente só se importar com a parte cognitiva, né? A gente sabe que o humano, ele tem várias outras dimensões. Ele tem a questão emocional que, pô, comanda pra caramba a vida da gente, né? Se a gente for parar pra pensar assim... Quanto tempo que a gente gasta da vida, assim... Lidando com as nossas emoções e com as consequências das nossas emoções. Você consegue gerenciar a sua raiva? O que você faz quando você tá com raiva? O que você bate nas pessoas? A escola tem que lidar com esse tipo de coisa. Esse negócio de falar que você tem que sofrer pra aprender... Isso é coisa de São Agostinho. O problema lá da idade média é dele. Né? Você pode aprender prazerosamente. E se a escola quiser, ela pode ser um lugar alegre, prazeroso, bom, agradável. Será que um dia nós vamos conseguir criar uma escola tão boa, mas tão boa, tão alegre, tão prazerosa, que os alunos, os professores, os funcionários, exijam aulas aos sábados, domingos e feriados? Esse é um desafio pra nós e pra todos nós, né? Essa escola ainda não existe, né? Que eu saiba, não. Pelo menos eu, quando estava nas outras escolas, me sentia muito presa dentro de uma sala de aula. E aqui não. Aqui você pode vir aqui, sentar aqui, fazer uma lição do livro, ou até mesmo com um colega. Aí dá aquele arzinho de liberdade. Você não fica sentindo preso. Mas era muita lição, assim, a professora brigava muito. E a gente ficava o dia inteiro em sala. O dia inteiro. Aí a gente queria que ele explicasse, né? Mas não explicava. Aqui a gente pode pegar os livros e pode fazer a lição que a gente quiser. Se a gente tiver dúvida naquela lição que a gente quer fazer, a gente levanta a mão, o professor vem. Alguém você precisa de ajuda. A gente fala, a gente precisa de ajuda na interpretação de texto, que eu não consigo escrever isso, não consigo entender aquilo, tal, tal, tal. Aí o professor vai lá e ele explica pra gente. Ele não vai... pensa um pouco. Você pode estudar assim sozinha ou com alguém, se você quiser. E diferente das outras escolas, que é obrigado a ficar dentro da sala e não pode sair só na hora do recreio aqui, não. Ontem eu escolhi ficar na sala de aula porque aquilo lá era um trabalho meu e eu precisava... tava terminando ele. E ele tava bem silencioso e adequado pra eu pensar melhor no que eu ia fazer. A escola não pode se fechar, né? Ela precisa abrir, dialogar mais com outras instâncias, né? E eu vejo uma tendência, uma tendência que não é da escola, é uma tendência da nossa sociedade. De viver em condomínios, em clubes, né? E as pessoas, quando saem pra rua, elas saem com medo. É um ambiente... é a terra de ninguém, é um ambiente desprotegido, de grande violência. E a gente fica tentando colocar essas pessoas dentro de ambientes seguros. E aqui a gente faz pesquisas e trabalhos, aí a gente vai pra um doutor e fala, olha o que eu aprendi. Aí a gente aprende com o doutor também. E hoje em dia, com a internet, eu aperto um botão e vou pegar o melhor professor da França, o melhor professor do Brasil pra me dar aula. Agora, quando ele é realmente um educador, que ele para uma aula pra escutar um aluno, que ele realmente invente, reinvente, aí sim, ele tá fazendo o papel dele de educador. Porque educação não vai só em livro, né? Vai desde como escova-dente, desde se tá comendo, vê se tá com dor, vê se enxerga. Tem tudo isso pra ver antes, qualquer início de aula, né? É muito difícil pra esse professor trabalhar. Pra ele poder ser um educador, realmente, ele tem que estar livre, ele tem que estar autônomo, ele tem que estar lendo livro, indo no teatro, no cinema. Cadê? Cadê grana? Cadê tempo? Eu cheguei aqui nessa escola, era uma escola exatamente, apesar de tudo isso, de ter essa comunidade, era uma escola exatamente igual a todas as outras escolas da rede, né? Mas, enfim, era uma escola cheia de grade, era uma escola toda cinza, e a gente foi meio que acabando com essas coisas. E eu me lembro que o dia que eu tirei a grade, eu fiquei com muito medo, porque eu não passei pelo conselho de escola, simplesmente, porque assim, eu ia no recreio e eu via aquelas crianças penduradas na grade, se balançando pra lá e pra cá. Tinha um sinal que era um sinal de fábrica, horroroso. Eu fui tirando tudo. Daí quando eu tirei a grade, eu fui pro recreio, e uma menina disse pra mim assim, diretor, ainda bem que a senhora tirou a grade, porque a gente não é louco nem bandido pra ficar preso. A escola como ela existe, ela, com esse formato, que normalmente é o da aula, o da série, o da turma, o horário padrão, etc., ela é uma invenção recente. Portanto, isso prova que a escola mudou. É uma invenção que vem do século 18, 19, com as intenções iluministas, que no Brasil vem com a segmentação cartesiana e o positivismo, mas mais distante ainda com a influência dos jesuítas, né? Quando se diz que a escola não mudou, é porque ela deixou de fazer sentido enquanto construção social que sobrevive e que provoca milhões de analfabetos, né? E que provoca muita infelicidade e muito desperdício de gente. Essa escola não mudou por uma razão. A educação é que ela, hoje, não tem qualquer suporte nem do bom senso, quanto mais da ciência. A educação é muito mais do que acontece numa sala de aula. A educação é uma invenção humana pra transmitir o humano, né? Uma forma de transmitir o humano entre as gerações. Então, a sala de aula é só um dispositivo pra isso acontecer. E nem sempre o melhor dispositivo. Então, eu acho que o papel do professor, ele tá muito mais ligado a um facilitador pra que o aluno passe a receber esse conhecimento do que alguém que tenha um conhecimento determinado e que vai passar pro aluno, né? Então, a gente come um monte de coisa que a gente não sabe se faz bem ou não pra gente. Isso vai enfraquecendo o nosso corpo. Coca-Cola vai roendo o aluno. E sabia, Victor? Tudo pode se tornar um vício. Tudo pode ser droga. Tudo que vira vício que você come muito, essas coisas que você usa muito. Que nem consumismo é uma droga, sabia? Então, isso que eu ia falar, não é drogado, é viciado. É um vício que a pessoa se habitua e não consegue mais largar disso. É um vício. Na outra escola, eu tava cansada de ficar sentada, olhando o professor e não poder argumentar alguma coisa. Por que a gente vai poder levar chocolate? Por quê? Porque a gente entrou em um consenso que nós poderíamos levar porque a gente é dividido com todo mundo. Porque nós seríamos coletivos. E aí? Se a gente levar uma prática, nós estamos sendo coletivos. Justificam? Ajudando. Justificam. Só que, Victor, eles vão perguntar por que a gente vai poder levar chocolate sendo que a gente não come chocolate. Aí eu vou responder. O dia que ganhou lá da Cacau Show, a gente comeu chocolate. Todo mundo comeu chocolate. Comeu confete. Então, o problema é porque não tem pra todos. Claro que não vai dar todo dia, né? Senão vai ser uma escola de obesos. Não existe um professor que vem e prepara a aula. Ele simplesmente é um provocador, né? Provoca ação. No sentido de gerar processos cada vez melhores, mais efetivos de aprendizado. E o que é que se estuda? Tudo. Tudo que for do interesse daquele grupo, né? No seu ritmo, no seu tempo. Meninos pequenos, grandes, não importa. Ela é pintada. Ela é assim, ó. Não, ela não é pintada, não. Ela só tem uma hastezinha aqui, tá vendo? Ao lado. Certo, ó. Um, dois, três, quatro. Só que ela soa durante um, dois só. Um, dois, parou. Certo? Essa nota chama semibreve. Por enquanto não importa muito o nome. Depois a gente vai te falar do nome dela. Música Tipo assim, pra mim, mudou muito a forma de... Porque antigamente era tipo o professor no quadro explicando pra gente a matéria. Agora, tipo assim, a gente que tem que ir estudar, procurar, é... Fazer acontecer, saber de tudo. O professor, tipo assim, ajuda numa coisa ou outra que não tá dando mesmo pra você aprender ali. Aqui eu sempre digo que nós foram só as paredes que caíram. Porque os nossos espaços, a nossa sala de aula são espaços de aprendizagem. Mas não foi só isso. É uma mudança total de paradigma. Você tem famílias que são formadas por seis alunos. E cada três famílias você tem um time. Só que essas famílias, elas são... Elas foram construídas e montadas com todos os anos de aprendizagem. Então eu tenho alunos... Nos times eu tenho alunos de sétimo ano, oitavo ano e nono ano. Ele deixa de ser professor e passa a ser professor-mentor. Quer dizer, como a palavra mesmo diz, né? Ele é o cara que vai mediar essa aprendizagem do aluno. Então é uma quebra total de paradigmas. Começando a me acostumar agora. No começo do ano eu odiei a ideia. Eu odiei, não gostei. Porque eu pensei que eu não ia aprender nada. Tipo assim, qualquer coisa que eu não sabia, eu começava a chorar, cheia de raiva. Aí eu, ai profissão, não tô aprendendo que não sei o que. Aí ele, calma, você vai se acostumar. Porque tipo assim, a gente ficou uns, sei lá, oito, dez anos, sei lá, da nossa vida estudando de um jeito. Só o professor lá. Aí do nada mudou. Aí tem que se acostumar aos poucos. Eu acho isso. Porque ficar, sei lá, do nada tô gostando. Não, eu vou me acostumando aos poucos, com certeza. Ainda está em transição. A criança pega tudo muito rápido. Pra eles é impressionante a facilidade que eles têm de se adaptar às novidades. Eu acredito que os adultos, os professores, têm uma dificuldade um pouquinho maior. Mas o método é outro. É outro paradigma. É outra forma de olhar a relação ensino-aprendizagem. A gente precisa ajudar esse aluno a se transformar num novo estudante. Que é um estudante que tem interesse, que quer aprender, que quer buscar o conhecimento, que quer ir além. Eu acho que a rede municipal, assim como toda rede de educação tradicional, é muito professor, sala de aula, tarefa, copia, decora, faz prova. Esse não é o perfil do novo estudante. O novo estudante, ele tem, ele recebe o conhecimento como um desafio. E ele precisa buscar soluções pra esse desafio. Achei legal, porque não vai ficar tipo assim, um aqui, outro aqui, outro. Não, vai ficar a gente do lado. Assim, você pode conversar com a pessoa que tá do seu lado pra você tirar a sua dúvida. Tem um grupo. Entendeu? Aí vai ter um grupo. Aí a gente pode discutir com um grupo. Mas, quando a gente tava em Figueira, você tentava falar com a pessoa da frente. A pessoa da frente tava mais entertida no caderno do que em você. Aí tava lá. Cueca, pô, deixa eu copiar de paz. A gente, em família, no começo mesmo, desse ano mesmo, era só o nono ano, aí só o sétimo ano. Aí tipo assim, eu me acostumei só a trabalhar com o nono ano, né? Tá? Aí tipo, do nada mudou. Aí agora é sétimo ano, eu sou a única do nono ano na minha família. E oitavo ano e sétimo ano. Aí tipo assim, algumas coisas que eles não sabem, a maioria das coisas eles perguntam pra mim. Aí eu falei, caraca, professor, eu vou deixar de fazer meu trabalho pra ensinar pra eles. Aí o professor falou, você ensinando, você aprende duas vezes mais. Aí tipo assim, eu fui me acostumando com isso. Aí agora eu ajudo tudo que eles pedem. A maioria das coisas, tudo eles pedem pra mim. Aí alguma coisa que eu não quero explicar, eu falo, vai nesse lugar que você vai encontrar a resposta pra vocês. Porque a gente sabe que muita gente que mora em comunidades tem vergonha de morar na comunidade. Tem muitas empresas que não contratam se o endereço for de comunidade. Então se eu começo a estar trabalhando com esse aluno de 12, 13, 14 anos, que ele tem coisa legal sim dentro da comunidade dele. Que aquilo ali pode ser valorizado sim. Ele começa a crescer, a se tornar um adulto cidadão. E aí eu queria montar algo assim. Por exemplo, eu sei fazer fuxico. Eu sou uma mãe de aluno e sei fazer fuxico. Então a gente vai abrir oficinas de fuxico. Pra quê? Pra que aquela mãe que tá desempregada, ou aquela mãe que não pode sair porque o filho é pequeno e é doente, que ela também possa ganhar um dinheiro. E por um outro lado, por um outro olhar, aquele aluno que acha que a mãe dele faz fuxico e não é nada, que ele comece a ver a mãe com outro olhar. Que ele consiga valorizar tudo aquilo que ele tem e que ele acha que não é nada. Que ele se valorize como ser humano. E o professor Antônio Carlos Gomes da Costa insistia que alguma hora a gente vai ter que ter uma pedagogia bossa nova, que ele chamava. Ou seja, a gente precisa, dentro do processo de educação, trazer o que a gente tem de mais forte, os brasileiros, que é a criatividade, que é a ginga, essa coisa com a cultura muito forte, essa coisa com a adversidade, de ter que ser criativo pra resolver problema. Pô, olha, vai numa dessas favelas aí que você vê como é que o negro não tem que ser criativo pra poder resolver os problemas que eles têm, né? Só que a gente não traz isso pro processo formal de educação, né? Então, eu acho que basicamente a minha obsessão é essa, assim, como é que a gente consegue recriar um processo educacional que consiga se aliar com o que nós temos, nós brasileiros, como força da nossa cultura. O que é uma pedagogia de alma brasileira, né? Meu nome é Isabela e eu sou vereadora e assessora da cultura e do esporte. Eu sou, meu nome é Maiara da Silva Pinheiro, sou representante do Salão do Oitava, vereadora e secretária da cultura e do esporte. Eu tenho a função de melhorar o salão, como da comissão, como secretário também. Meu nome é Raíssa Antônio Espaços, eu sou prefeita na escola e eu tenho 13 anos. Meu nome é Vitória, ele é M. da Silva. Eu tenho 13 anos e eu sou o quê? Nada. Você é da comissão. Há três anos atrás nós começamos a pensar o que que poderia ser feito pra realizar esse trabalho de aproximar o aluno do aluno e os alunos dos professores. E aí a gente teve a ideia de criar algo que a gente tá chamando aqui de república de alunos, que aí foi constituído um grupo de professores e alunos que fizeram um regimento sobre como seria o processo eletivo. A república foi firmada conforme foi feita a comissão. A comissão, primeiro, é a base de tudo que é feita nos salões. Cada salão tem a sua comissão, que é votada pelos próprios alunos. Teve a campanha que teve que fazer cartazes, vídeos, pra mostrar qual que era a expectativa que a pessoa queria com esse cargo que ela tava propondo. Deve passar em todos os salões também. A gente pegou e teve uma votação. No computador tinha as fotos de cada pessoa com os nomes e as pessoas foram clicando e vendo quem queria. O Braz tem a equipe dele, ele respeita a equipe dele. Eu tenho uma equipe que é da Secretaria do Esporte, tem 22 pessoas. E eu falei, eu não tô aqui pra mandar vocês. Eu tô aqui pra gente trabalhar juntos. Agora, se não quer trabalhar, pode sair. Porque eu não vou sentir a sua falta. Na medida que as pessoas tentam se unir pra buscar solução, eles criam também os conflitos e contradições. E esses conflitos, essas contradições, quando se fala em construção da democracia, eles estão bem-vindos. As escolhas que a gente faz não é só pra gente. Acho que é pra escola inteira. Como os políticos lá de fora. Sabe? Mais ou menos. Porque às vezes eles pensam um pouco só neles. Só que aqui a gente pensa mais nos outros do que nós mesmos. A gente pensa no próximo. E aí as pessoas perguntam assim, qual que é o ponto forte do projeto? Eu falo, trabalho em equipe. Qual que é o ponto fraco? O trabalho em equipe. O trabalho em equipe é o ponto forte porque essa é uma competência que quem não desenvolve ela hoje não tem condição de ser feliz. Por outro lado, nós vivemos numa sociedade capitalista que prima pelo individualismo. e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de compor equipe. E na questão pedagógica tá posta neste projeto que não é só na escola que se aprende. Tudo que a gente fez até agora a gente não pensou só na gente. A gente pensou nos próximos. Os que vão entrar e os que estão vindo e os que estão saindo. Que é a gente. Assim, pra mim eu vou ficar muito contente. Porque quando eu sair daqui eu vou falar, nossa, voltar aqui, eu vou voltar aqui pra visitar. Eu vou falar, nossa, olha o que a gente fez. O que a gente fez e ainda continua, né? Agora, isso ainda é muito incipiente. Mas a gente pensa e imagina que dentro de um ano e meio, dois anos, essa escola terá dado um grande salto. E na questão da relação aluno-aluno, alunos-professores, quem vai ter o maior poder pra elaborar as regras serão os próprios alunos. Às vezes, nem sempre o Braz pode estar aqui na escola. E não é só ele que pode resolver os problemas. A gente tá percebendo com esse perfeito que a gente tem a capacidade, a capacidade de resolver entre a gente, entre os próprios alunos. A gente não precisa de algo mais, tipo, um professor, o diretor da escola, uma coordenadora, pra resolver alguns problemas. Alguns problemas a gente mesmo pode resolver. Bom, eu tava andando, aí ela me achou. Ela pegou e falou assim, Laysa, como ninguém me escuta você, por favor, dá pra você me escutar? Foi assim. Essas meninas falaram, uma falou o que foi o que, e veio os meninos também, mas o que nada. Aí a tia me levou pro canto, passou a mão no meu cabelo, e falou que eu tava errada, tudo. Aí eu me irritei, saí. Aí eu procurei a Laysa, porque eu achei que era melhor, porque ela é da comissão, eu sei que ela vai me ouvir e vai falar o que é certo. Conversei com ela e ela me deu uma flor e eu acabei me acalmando. Aí a gente foi andando e conversando e assim foi. É, eu falei umas coisas boas pra ela, pra ela lembrar, pra ela se acalmar. Campos Salles não vai ajudar a nascer um novo ser, seja ele aluno ou professor, sem a gente tá fazendo nascer um novo ser na sociedade. Não muda, a escola sozinha não muda. Agora, o que essa escola fez ao longo do tempo foi que ela não reproduziu a violência que tá na sociedade. Muito pelo contrário, era combater. Porque a educação não se faz para a cidadania, faz-se na cidadania, no exercício da liberdade responsável. Perceber o que somos, onde estamos, para onde vamos, com o outro. Aí é que está a grande questão. Substituir o para, que a Filosofia para Crianças e Herança de Lippmann é muito para, está tudo preparado para a aula de Filosofia de Crianças. Nós não queremos aula, nós queremos que a todo momento todos manifestem na sua incompletude, porque é disso que se trata, e na sua incompletude, deparando com problemas, conflitos, um com o outro, aprenda, mediado pelo mundo e por um educador, a ser e a conviver. Quando você olha só para o lado vazio, e você investe no lado vazio, a solução, não transforma. Porque a solução para o lado vazio é só encher. E aí, isso não muda, porque vazio de novo, vai embora. Então você continua fazendo mais do mesmo. E a gente, por que a gente não olha para cá? Porque aqui implica um outro instrumental, é um outro olhar, é outra mirada, é um outro exercício. Não é aprender a medir carência, é medir fortaleza. Não é medir DH, medir o IPDH, qual que é o índice de potencial de desenvolvimento humano, que existe nessa comunidade. Como é que a gente mede o potencial de desenvolvimento humano? Então nós tivemos que aprender a fazer isso. Então nós fizemos para nós, o IPDH, o que é que ele é? É a capacidade que as pessoas têm de acolhimento, acolher, de produzir ninhos para acolher o outro, para acolher as ideias do outro, para não perder nada. Colos. A maneira de trabalhar no CPCD, a metodologia de trabalhar no CPCD, é muito diferente do que a gente vê nos outros lugares. desde a hora da gente planejar a atividade com as crianças, a gente faz o tempo todo pensando em valorizar a criança como pessoa, em fazer com que essa criança, colaborar com que essa criança caiba no mundo. O que que ela vai poder ser de melhor? Então a gente foca muito no que ela tem de melhor. Nós passamos lá da igreja, ocioso, juntamos lá 120 meninos. Conversei com eles, falei, menino de 7 a 14, eu falei, molecada, é o seguinte, tudo que a gente for fazer aqui é brincando. Nós vamos estudar, ler, escrever, plantar, comer, lavar, jogar, tudo brincando. Topo? Claro, 100%. Função de menino é brincar, né? Você pergunta para o menino que quer brincar, é igual perguntar para passarinhos e ele quer voar, né? É óbvio. Aí um gaiato virou para ele e falou assim, tchau, cadê os brinquedos para a gente brincar então? Eu falei, ô rapaz, não tem nenhum. Como é que a gente brinca sem brinquedo? Eu falei, essa é a primeira questão que eu jogo para vocês. Vamos fazer uma aposta? No dia em que a gente não conseguir mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprar. Ok? Topo? Fechada a aposta. Eu refaço essa aposta há 27 anos. Você está confundindo as plantas? Para que isso aí na orelha? Coloca um outro aí, coloca a orelha. Não, na orelha eu coloquei a arruda. É, isso aí mesmo. Isso aqui é para não confundir no meio das plantas? Você quer pôr arruda, você vai lá na mudinha, lá no canteiro de arruda e pega um. Eles gostam dessas edinhas. O tamanho? O tamanho. Olha. Olha. Se tivesse quatro folhas, Leandro. Seria o quê? Um tremendo. Foi assim da sorte. Eu já peguei um, Rose. Aqui na O? Não, na pé de casa. O Deniston tinha 11 anos. Ele estava já há quatro anos, repetindo o primeiro ano. Eles participavam no primeiro ano todo ano. Há quatro anos seguidos já estava no quinto ano. Então o Deniston era repetente, relitente, resistente, paciente, persistente. Todo ano ele ficava no mesmo ano. Mas ele não aprendia a fazer as quatro operações. Mas ele sabia jogar dama lá no projeto. Eu ia olhar para o Deniston e falava, Deniston. Esse é o cara que tem lógica. Você tem visão espacial. Você entende matemática. Por que você não resolve isso? Aí um dia eu descobri que matemática e aritmética são coisas diferentes. Ele é bom em matemática, não é de aritmética. Quem é bom em aritmética é máquina. Você faz a conta. Pegamos um tabuleiro de dama. Nas casas brancas e pretas. Enchemos ela com números de forma aleatória. Criamos uma regra. Só pode comer a pecinha que fizer uma conta. Se não fizer a conta, o outro joga e sopra. Eu não sei o que aconteceu na cabeça do Deniston. Tô aqui. Três dias, três, nove, mais e tanto, mais e quinze, pipipi, mais um. Pipa, dama. Aí ele falou, opa. O Deniston aprendeu a fazer as operações. Venha aqui descartar todas as cartas. Soma. Seu, sete, nove. Só um. E tem que jogar o resultado certo, viu, Iva? É. Esse ali, ó. Seu, sete, um. Já jogou lá primeiro com o seu. Ah! Então põe a sua aqui. Essa aqui já era, né? Não tem a hora de brincar, né? O aprendizado pode ser uma brincadeira constante. Não tem a hora de brincar no recreio, né? Depois da sala é... Sabe? Você pode fazer tudo com coisa alegre, prazerosa e tal. Você pode mudar essa atitude. Você pode quebrar essas coisas. É claro que os meninos do ser criança nunca mais levaram bomba na escola, né? Você discutiu com ela. Menino esperto faz dever em dez minutos. Passou de dez minutos até perdendo tempo na sua vida. Porque o dever de escola é dez minutos. Porque são todos iguais, né? Você fez o primeiro, o dez é tudo igual. Porque é tudo repeteco. Aquela folha bobageada, né? De ficar refazendo mais do mesmo. Aprende logo e vai brincar. Brincar de aprender. Brincar de aprender. Brincar de aprender. Brincar de aprender E o papel nosso de educador aqui é fazer essa aprendizagem ser significativa. Então, às vezes, eu tenho uma criança aqui que ela não consegue. ela tem, todo mundo tem limitações às vezes ela não consegue ir até onde o outro for mas até onde ela for já é muito bom e é muito valorizado então o papel nosso de nós educadores aqui da instituição é esse é de valorizar o máximo que a gente pode, é de ver o ponto luminoso e de fazer isso florescer cada vez mais é acolher acolher, acolher sempre e fazer essa troca conseguir fazer essa troca pra gente fazer essa troca a gente não consegue sem o acolhimento quando a gente acolhe, a gente encanta e a gente fica encantada e aí acontece a educação aí acontece a aprendizagem lembrou, Matheus? então, quando sair na cor azul, a gente tem que fazer um elogio pro colega quando sair no amarelo a gente tem que cantar um pedaço de uma música daqui do trajeto quando há uma relação entre um que acha que sabe que é o professor e um outro acha que não sabe que é o aluno essa não é uma relação de educação é de ensinagem chuchar no outro de desequilíbrio um que pensa o outro não pensa o que acha que pode o outro acha que não pode o que manda o outro obedece quando essa relação não é uma relação educativa mas não importa se é escola isso pode ser na vida do homem em relação a mulher o pai em relação ao filho o outro em relação ao seu quanto mais equilibrada nós tivermos essa possibilidade então aqui tem um exercício fundamental de compreensão de entendimento do outro de aprender o outro e aprender tirar dele as coisas importantes que nos fazem melhor eles abriam as almas que bem que você viu o desenho do projeto Araribá surgiu assim dessa necessidade nossas crianças estavam acostumadas ao ar livre a rua eles estavam acostumados a ficar na rua então o que nós fizemos nós transformamos os espaços da escola eu falei vamos criar espaço de aprendizagem então inicialmente tem uma resistência né ah mas esse é um projeto que vem da escola da ponte que é uma escola portuguesa não tem a ver com a realidade do Brasil mas e se a gente adaptar e se a gente sentir e a gente experimentar pelo menos pra ver como que acontece isso eu acho que não e eu acredito que essa experimentação desse projeto foi assim fundamental essa autonomia ela é garantida na lei artigo 15 da lei de diretrizes e base as escolas tem autonomia pedagógica administrativa e financeira que está de acordo com a constituição federal se a escola tem autonomia pra isso eu não tenho que seguir um modelo nós dividimos a escola então em dois temas tipo projeto de alfabetização projeto de pesquisa então tem seis espaços em que só se trabalha a alfabetização é a escola sem muros né que eu acredito de verdade porque eu não entendo porque que a gente tem que ficar naquele quartinho fechado né não é um castigo a escola tem que ser um prazer então quando a gente sai a gente não tá só aprendendo os conteúdos estipulados pelo MEC ou pelo município mas a gente tá aprendendo como viver uma vida sociável cumprimentando as pessoas sendo né humanos eu acho que isso tá faltando muito no mundo ser humano mesmo quando você começa a desafiar esses limites e buscar essa maturidade desse projeto você acaba lidando muito com as suas coisas né então essa é uma das partes mais difíceis mesmo você se libertar jogar fora coisas que que você acreditava que foram muito importantes por muito tempo mas que agora de repente já não tem tanta importância de repente 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 Uma escola sem paredes, sem turmas, sem classes e sem aulas. Essa é a nossa meta. E quando eu falei assim um dia para os professores, e aí professor, vai bater o sinal e a coisa vai acontecer. Como vocês se sentem? Eu percebi que o professor estava ansioso. Mas aí aconteceu uma coisa, bateu o sinal, as crianças entraram e foram para os seus espaços e deram um show de atuação nesse cenário. E a gente percebeu então que o muro era nosso. A criança tira isso de letra. A gente ia agir com a comunidade, com os poderes executivos, com prefeitos, com vereadores, com líderes de bairro. Falar para resolver, igual o transporte no bairro. A gente está fazendo agora um projeto, nós fomos lá para outra escola, que a gente vai em tudo que for possível para a gente conseguir. Porque aqui o ônibus é duas em duas horas. Conseguir em outro lugar é meia em meia hora, em Ubatuba. Então aqui a gente está muito atrasado. A gente vai ver se a gente consegue pôr mais ônibus. E aqui até a diretora da Faldônica, aqui tem uma linha só de ônibus. Já no outro lugar tem duas. Por que que só o professor tem que construir isso? Não. O pai, o líder comunitário, ele também pode transmitir esse conhecimento. Todas as festas juninas, a gente juntava, fazia. Foi onde ser a primeira casa aqui de pau a pique, que foi feita pelo pessoal da escola, pela escaneçada, que é uma tradição, para não deixar acabar, que era a casa de pau a pique antigamente. Então era feito. E em cima dela foi feito o trabalho. A gente vinha aqui, ensinava a fazer artesanato de papel, de canudo. Tem outro senhor também, o senhor João também trabalhou aqui. Ele ensinava a escaneçada a fazer o trabalho, fazer as pinturas. Então a gente sempre procurava ajudar. E toda vez que tinha reunião de APM, eu não participava de APM. Daí foi um dia que a diretora falou assim, o senhor João, você não participa da APM? Eu falo, posso participar. E os pais já se sentiram colaboradores. Quando eles se sentiram colaboradores, aí eles participavam mais ativamente. Tudo que a gente está precisando na escola, sempre a gente lança primeiro para os pais. Aí os pais vêm e colaboram no que eles podem, e a gente faz o que é a necessidade. Então os professores não podem dar aula em dois períodos nas escolas. Então a gente está tentando buscar que consiga fazer esse sistema, descansar dentro de manhãzinha e só sair à tardezinha. Aí como veio o Pacheco, ele projeta e fala, olha, o que vocês conseguiram fazer aqui? Em Portugal nós conseguimos fazer em dez anos. Vocês conseguiram praticamente em dois, três anos. Mas como vocês conseguiram? Conseguimos porque a diretora deu apoio, correu atrás, buscar documentos. Porque sem documentação não adianta, a gente vai, vai e quebra a cara. E quando se fez o projeto, ah, vocês estão querendo fazer uma escola particular. Eu falei, não. A gente está buscando fazer uma escola. O que a população quer? O que é útil para os filhos? Porque eles vêm e aprendem alguma coisa. Então eu preciso trazer esse desenho para a gente começar a fazer. Eu gostei que cada um de vocês começasse a procurar em casa, com um colega. Qual brinquedo pode ser feito? Telefone sem fio. Ótimo, telefone sem fio. É onde começou toda a brincadeira. E foi nessa aí que saem várias experiências. E quem mais? Se você deixar as criançadas presas o dia todo na escola, as criançadas vão ficar esgotadas. Elas não querem, então eles querem novidade. Então sempre vem a escola diferente para cá também fazer os encontros. E daqui sai fora. Primeiro eu estava tomando café. Aí ele falou que tinha um sapo aqui. Eu fui ver. Sai! Cadê ele? Cadê ele? Envia só um aí. Cadê? Antes eu já estava aqui no parque. Aí daqui a pouco eu vi eles virando o banco e eu não sabia o que era. Eu fui lá ver. Aí quando eu vi era um sapo e todo mundo ficava com medo do sapo. Vira, vira com tudo! É, que chão que é esse? É perureco. Aí eu achei que até ele o sapo. Ele vai pegar na mão! Foi todo mundo ficava com medo do sapo. E eu queria pegar aquele sapo, que eu gosto muito de animais. Não tenho nojo desse. Tem que ter coragem para pegar um sapo, hein? Não tem coragem. Ele gruda, não sai mais nunca. Você fica para sempre na mão e ele não sai mais nunca. Ele vai pular! Ele não vai, vai ficar grado seco. Ele não vai, vai ficar grado seco. Olha o zóio. Deixa ele segurar. Eu fui levando ele, todo mundo me agarrando, querendo catar o sapo, né? E eu, com ele na mão, dou devagar para ele não pular. E ele é geladinho. Não sei porque todo mundo tem nojo de sapo. Tipo minha mãe. Eu defendo que haja recreio toda hora, ou seja, que a educação seja um ato consciente, inteligente e que seja a todo momento. Esse tempo deveria ser sempre. Porque a aprendizagem acontece em qualquer momento, não é? E raramente acontece durante a aula. Eu penso que muito mais aprendizagem acontece num recreio do que numa aula. Isto é uma suposição minha. Nós começamos realmente com um projeto em contraturno da escola pública. Mas a nossa ideia nunca foi complementar a escola pública ou sanar as deficiências da escola pública. A nossa ideia foi oferecer às nossas crianças um outro modelo de educação. Completamente diferente. Um modelo onde elas têm voz, onde elas são protagonistas da própria educação. Onde elas têm direito a expressar as coisas que elas gostam e que elas não gostam. Ou modificar as coisas que elas não gostam. E onde elas aprendem fazendo. Elas não aprendem tendo que aceitar como válida a verdade que alguém emite para elas. Que a educação tradicional é uma educação extremamente passiva. Só que teve coisa boa para te falar a verdade na chegada da gente. Eu me sou muito bem aceito. Eu nunca, eu não me lembro de ter tido qualquer problema de aceitação. Pelo contrário. Eu só queria muito da nossa atuação. Veja que em Natal, quando começou, tinha uma lista de mil e tantos alunos e nós tínhamos 400 vagas na época. Agora nós temos 600, não é? Então nós tivemos que sortear. Aqui em Macaíba também nós tivemos que sortear. E nós temos aqui a autonomia de estar matriculando porque os meninos chegam aqui. Isso aqui é uma região da zona rural. Você vê, os meninos andam 10 quilômetros que eles vão vir e se matricular. O que eu posso te dizer aqui do nosso projeto é que ele é transformador a partir do momento que cada aluno que está aqui consegue levar um pouquinho do que está aprendendo. Se ele aprende a compartilhar o material que ele recebe. Se ele aprende a ouvir o outro atentamente, a olhar o outro com um outro olhar. A aprender a dividir, a formar grupos, a falar, a ter voz e vez. A partir do momento que esses alunos levam consigo para as suas comunidades, para as suas casas, esse aprendizado, eu acredito que tem mudança. E os meninos trazem as questões, os problemas que eles vivem na realidade deles, trazem os problemas que eles vivem nas famílias, trazem os problemas na realidade. E a nossa função, a nossa tarefa enquanto professores é a de estar buscando levá-los a descobrir soluções conjuntas para esses problemas. Os professores, todos que a gente contrata também são professores da realidade aqui, local, que vivem o contexto, conhecem o contexto, sabem das expressões culturais, das festas, das coisas, dos eventos. E assim, não tem sentido você não trabalhar simultaneamente com os professores e com os alunos. Macaíba é uma cidade dormitório do Rio Grande do Norte. O entorno é cheio de fábricas. Seus pais saem para frequentar esses empregos, tem pedreira, você tem assentamentos. Então, os alunos que estão aqui com a gente, eles também trazem esses ensinamentos para aqui e para dentro. Hoje, eu conheço coisas a respeito da comunidade de Macaíba que eu jamais teria como conhecer se eu não estivesse aqui junto com eles. Então, o aprendizado é coletivo. Primeiro, tem direito à voz. Aqui, nós temos assembleias, como nós podemos discutir problemas, não são problemas, discutir as normas da escola, o que nós fazemos aqui. Primeiro, dá direito à voz ao aluno. Segundo, interação com professores. O intervalo é... Nós temos intervalo com professores, os professores conversam com a gente como se fossem alunos também. E outra, nas nossas salas, alunos de nono, sexto, sétimo, são idades diferentes. Todo mundo junto, isso é bom. Há uma socialização de idades, de ideias diferentes. O que vocês fizeram é o segundo. O que vocês fizeram é um resumido disso aqui. A minha formação como professora começou aqui mesmo, assim, eu acho que a teoria é muito importante, lógico, né? Mas a teoria, você vai para uma sala de aula, você tem contato com os alunos, é totalmente diferente. Então, foram eles que me formaram, que me fizeram professora. Eu sou professora por conta deles. Por exemplo, vem um professor falar sobre política. Nós vimos um jornal, um assunto, nós trazemos para a aula. Aquilo já impulsiona outros alunos a conversarem, a debaterem. Eu acho isso bom, não acho que o professor perderia o poder. E sim, ele ajudaria na sua aula. Porque se ele der o poder de falar ao aluno, a um aluno, quem sabe, outros irão se mobilizar. E assim vai gerar essa roda contínua. Os alunos vão querer se interessar mais por aquela aula. Porque ele vai ver que ali, ele tem o poder de fala. Ele vai poder... Ele vai poder estar passando o seu ponto de vista. Isso é bom. Quebra, né? Então, eu não sou mais a professora. Eu sou a professora. Uh! Sabe? A coisa mais... É uma coisa mais próxima, assim. É mais, sabe? É em conjunto, né? O que está lá mandando e obedecendo, não. É o que está construindo em conjunto. Está construindo em conjunto. Quando você vai numa escola, qualquer escola do Brasil, e você conta o que a gente faz, você conta como... A primeira reação dos professores, diretores, é essa. Ah, mas aqui não dá. Porque às três da tarde tem um lanche. Ou então, o recreio aqui é uma da tarde. Então, não dá para ter treinamento de professor. Todo mundo está na zona de conforto. Todo mundo está mais do que acomodado no que tem, entendeu? E aí tem as crianças que não sabem ler, não sabem entender um texto, não sabem... Ninguém para para pensar nisso, né? E ninguém pergunta para as crianças por que elas odeiam a escola. Se eu pudesse dizer para você que você não precisa ir para a escola, o que você faria? Eu não... 99% da mulher que ela fala, não vou mesmo. Porque às vezes o professor está cansado, estagnado daquela situação, e aí ele acha que não pode mudar. Eu acho que muitos professores também precisam passar por esse processo de quebra, de transformação, para poderem ver que é possível fazer diferente, que eles podem, se eles quiserem. Tem muita coisa que a gente faz aqui que não depende de financiamento, né? Não depende de espaço, né? Que é a questão do vínculo que você estabelece com o aluno, da relação de afetividade com o aluno, do cuidado que você tem, com o seu compromisso, né? Com a educação, do seu compromisso com a aula, do seu compromisso com o aluno. Quando você afeta o aluno, você tem meio caminho andado. Então, não dá só para a gente ficar na fala. Eu acho que é possível mudar a legislação, as estaduais, as municipais. É preciso que quem faz a gestão das escolas pense que a possibilidade de ampliar horários, diminuir a quantidade de disciplinas num dia e aumentar o tempo é ganho. Eu acho que a transformação social só se dá nos cantos que a gente vive. Você não transforma a sociedade a dois metros de altura, como dizia o bispo do Rosário. Você transforma aqui e agora. Nós estamos juntos transformando alguma coisa nesse momento aqui e agora. Então, a gente transforma nos grupos que a gente integra. E educação é integrar grupos, principalmente. Ninguém aprende sozinho. E eu sou uma das fundadoras, diretora, professora e fascinadora da escola. Nossa escola, ela é uma escola livre. É uma escola não diretiva. Aqui a gente não direciona a expressão do ser. Aqui a gente acredita que cada um tem dentro de si a sua evolução e a sua forma de evolucionar. Que cada um tem sua forma. O que a gente faz é criar um espaço protegido em que a criança possa expressar quem ela é. Lá, ali. E quem chegou ontem, né? Só aí. Aonde está? Não dá para onde você diz. Há 32 anos que eu estou aqui. Então, eu sei que o fogo queima. Eu sei que na água pode se afogar. Eu sei o que pode e o que não pode fazer. Então, na escola livre, não é iu-hu, algo que eu quero. Eu faço o que eu quero. Não. Tem muitas regras aqui. E tem disciplina. E tem ordem. Cada coisa que eu pego, eu guardo. Aqui não xingamos. Aqui não batemos. Aqui não desrespeitamos alguém. Eu tenho cor de rosa e você não. Não. Aqui assim não fazemos. São limites. Na verdade, que não limitam. Por exemplo. Não corremos dentro da sala. Mas corremos fora. Você sempre pode fazer o que você quer. Mas com respeito. E no lugar correto. Da forma correta. Em comunhão. Não pulamos da janela. Mas pulamos da casinha. Do parquinho. Ou da cama elástica. Não comemos dentro da sala. Mas comemos na cozinha. Cada coisa tem o seu lugar. Não gritamos na cozinha. Mas pode gritar o que quiser lá fora. Então, você... No mesmo tempo que a criança ganha sua força de expressão. Ela também aprende a como convivir em harmonia e em respeito com todo mundo. Aqui você vê crianças de um ano até 13 anos, todos juntos, em perfeita harmonia. Com respeito um pelo outro. A liberdade não existe sem o autogoverno. É muito fácil falar. A criança tem liberdade, mas existem regras impostas ou até punições, né? Na época, impostas. Então, você pode escolher o que você faz o dia inteiro. Mas se você quebra o vidro, eu vou dizer que isso que acontece. Que essa é a punição. O tempo foram surgindo outras escolas e acho que as escolas que se chamam democrática hoje, cada uma é de um jeito muito peculiar e muito seu. Summer Hill funciona de um jeito e funciona como internato. Outra escola funciona de outro jeito. Tem escolas que os pais participam das assembleias. Mais do que escola democrática, mais do que escola livre, é uma comunidade que tem um número grande de crianças e alguns adultos juntos. Então, eles se resolvem lá e têm a maturidade, ou se pedem uma maturidade, ou convida-se para que eles aprendam uma maturidade de se resolver. Um julgamento ou um olhar de um adulto, ele pode apagar a expressão de 40 crianças em um segundo, ou mais. Só um olhar que tem julgamento por trás, ou que tem um qualificativo, ou que tem uma expectativa por trás, ele apaga a expressão de uma criança. Porque a energia das crianças, a expressão delas, ela é muito forte. Você vê uma criança de dois anos, a expressão dela é muito forte e não está nem aí para nada, ela está expressando. Mas quando elas começam a crescer, a energia da expressão das crianças, ela está tão embaixo e tão julgada pelos adultos, que ela já não tem força. O lobo não consegue matar eu nem o urso mal. Quando é o aninho, ele é muito grande, as pernas dele são longas. E eu posso chamar uma pistola de fogo e piscuar. Epa! Só que ele é o aninho. O que? Lá, na catarela, ele é bem indicante. Ele é muito legal, ele tem um buraco bem indicante. As nossas crianças, elas sabem pensar. Elas sabem pensar por si. Elas não precisam da forma que alguém ensinou. Elas têm cada uma a sua forma. Então, para fazer uma conta, imagina uma suma ou uma divisão, cada um tem a sua forma de fazer. Essa forma própria de cada um. Entender a criança como outro ser humano, que já é. E aí se relacionar com outra pessoa é como se você se relacionaria com outra pessoa. Com a diferença de que algumas coisas ela tem autonomia para fazer, outras não. se ela fizer errado, qual a pior coisa que pode acontecer? Ela vai cair de bunda e vai chorar. Ué, deixa ela tentar. Ou ela vai colocar um pouco de areia na boca. Deixa ela tentar. Tem algumas coisas que... Ah, não, ela vai cair em três andares. Então, não deixa ela tentar. Então, ter essa noção. E arriscar, na medida, dentro da segurança, fora da zona de conforto, para a criança lidar com as coisas sozinha. Então, essa foi a criação da Cecília hoje. E para mim, quando eu olhei para essa peça, eu vi completamente, para mim foi uma confirmação de que olha a expressão única de cada um, sabe? Ninguém pode fazer isso igual. Ninguém, senão ela. Ela criou. Essa é essa expressão da Cecília. Isso aqui é essa Cecília. É uma expressão única. A forma é única. É da Cecília. Isso está dentro de cada um de nós. Cada um tem sua forma. Então, não existe uma forma de fazer uma suma. Ou uma forma de estudar uma coisa. Não existe. Cada um tem sua forma. E como você encontra essa forma? Você não encontra, porque está dentro de cada um. E como você encontra, você não encontra, porque está dentro de cada um. Aí eu mandei ele soltar. Falei, solta. Aí eu bati nele. Aí ele cuspiu nele. Aí eu falei, ah é? Aí eu correu até dele para cuspir nele. Aí ele pegou e dei seu cunho. Aí eu falei assim, é, depois você vai cuspir com você. Aí depois ele apareceu ali com uma vara para me bater. Você cuspiu e o problema resolveu. Você resolveu? Não. Pedir desculpa, como você bem colocou, ela tem que estar, primeiro a criança tem que entender o que é que ela fez, qual é a consequência, para depois poder tentar resgatar aquilo. E que a desculpa em si só não, às vezes não é o bastante. Eu vou precisar ou consertar, ou rever alguma coisa. E que procedimento eu uso. Então se eu só peço desculpa e isso é o bastante, pronto, eu já esqueci de tudo que eu podia ter aprendido com essa situação. Já ignorei. Então tem que tomar cuidado, porque a desculpa muitas vezes, ela faz a gente pular a parte importante, que é de rever, resgatar, né? Reconstruir, entender a consequência. Ele falou, ele e o Ricardo falou, ele tá aqui, fala com ele agora. Você falou assim, então gosto, então gosto. Eu falei, aí eu falei, eu falei o que? Você queria cuspir com o Ricardo, eu falei pra você cuspir. Aí você falou assim, peraí, eu tava ali. Peraí, só um pouquinho, só um minutinho. Você quer participar? Então vem aqui e a gente vai combinar uma vez de falar. E a gente vai falar com o outro, não do outro, tá bom? A questão tempo é um problema, porque as escolas, as professoras têm lá tudo que elas têm que oferecer, têm que ensinar, é um monte de coisa, é uma correria. Então quando dá um problema e as crianças, professora, ele fez tal coisa, ele me bateu, ele me xingou. A professora viu, ele falou, isso não se faz, isso é feio, vai lá, pede desculpa, fulano, resolve isso, né? Não faça assim, não faça assado. É rapidinho pra ela fazer essa intervenção, à distância. Mas a chance disso acontecer, muitas vezes depois, é enorme. Diferente dela chegar e se colocar no papel de mediador mesmo, que o adulto tem que ser pra resolver essas situações. Então a professora vai lá, escuta uma criança que trouxe a queixa, enquanto isso a outra criança que tá sendo acusada, né, também vai fazer um exercício de escuta, porque vai ouvir como foi que o outro encarou a atitude dele. Depois que um falou, o outro fala. E depois que os dois falaram o que aconteceu, e aumentou já um pouquinho a consciência, porque às vezes um viu a situação de um jeito totalmente diferente do outro, né, a professora pode lançar a proposta. Então como é que a gente faz pra resolver isso? Mas quando a gente não gosta de alguma coisa, o que a gente tem que fazer, Ricardo? Vem lá, fala, não gosta desse exercício, tá vendo? Se você dissesse pra ele num momento assim, olha... Guilherme, eu não gostei de você ter segurado no meu pescoço. O que você ia fazer, Guilherme, se ele tivesse te falado, ao invés de te machucar? Eu ia falar, então para de atrapalhar. Aí ele ia pedir pra você parar de atrapalhar o que estava acontecendo. E você? Eu ia sair de perto. Você é passaria nisso? Estão vendo onde está o problema? Ele vai bater papo. Tudo começou pela falta de... E você sabe. Respeito. O respeito. Quando você chama ele de gordo e ele fica ofendido, você desrespeitou ele. Aí ele não soube conversar com você e grudou pelo seu pescoço. Mas todo mundo chama ele de gordão? É, mas é por isso que você vai chamar também? Hã? Então, Ricardo, agora é hora de você conversar com todo mundo que chama de gordão e explicar que você não gosta. Não, não. Chamar de gordão, você vai chamar... Você está apagando o seu gordo. O que você acha, fulano, né, que seu colega precisa fazer pra você se sentir melhor? O que você, né, que foi tido aí como o agressor ou o químulo, você acha que pode ter sido feito diferente pra que isso não acontecesse? E eu ouvia crianças, as crianças falarem, né? As crianças precisam manifestar, depois dessa observação, da situação, compreensão do que aconteceu, qual é a ideia, a sugestão que eles têm praquilo. Sem ela baixar ali um decreto do que, como é que aquilo deve ser. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém pra conversar. Mas mais uma hora, não vai dar, né? Aí alguém vai ter que partir pra agressão. Você acha que alguém vai ter que partir pra agressão? Não sei, isso. O cara não obedece. E a gente está pedindo, por favor, ele não obedece nunca. E você já tentou pedir ajuda? Se você, então, aí, nesse momento que você pediu, pediu, não aconteceu, você sair fora, não é melhor do que provocar uma situação? Se você não tem ajuda pra conversar, você vai ter ajuda pra alguém? Pra não bater? Ou pra te proteger? Vai ser mais difícil, não é? Estão tranquilos? Com certeza, isso vai levar muito mais tempo do que ela emitir de longe um fica quieto, pede desculpa, né? Mas é mais eficiente em termos de educação. Porque essas crianças, numa próxima situação, vão tentar resolver sozinhas. Vão usar esse modelo que foi oferecido pela professora ou professor, né? Pra resolver conflito. Então, será que o outro entendeu o que eu quis dizer? Ele se sentiu ofendido por quê? Então, mas não era a intenção. Então, vamos rever que de outra maneira eu posso falar aquilo. É só assim que vai dar pra construir. Quando as pessoas pararem pra conversar e se ouvir, né? Só se aprende quando perante algo, e esse algo pode ser uma necessidade, um problema, um desejo, um sonho, o que for. Alguém se interroga, alguém se aproxima, e os dois, com relação à fonte de conhecimento, que pode ser uma pessoa, pode ser uma land house, pode ser um livro, uma biblioteca, a internet, no ciberespaço, fazem um combinado, ou seja, um projeto. E quando isso acontece, a aprendizagem deixa de estar centrada no tradicional aprendente, que é o aluno, e deixa de estar centrada no tradicional ensinante, que é o professor, o currículo, para estar centrada na relação. Está tudo centrado na relação. E é da qualidade de relação e dos instrumentos que a medeiam, que a informação é transformada em conhecimento. Existe produção de conhecimento. É na relação. Eu vou entendê-lo e vou procurar o consenso. Portanto, aqui não há espaço de democracia representativa. Há o espaço de direto. Eu e tu, tu e eu. E no meio, na relação, está a resposta. E no meio, na relação, está a resposta. Para fazer um projeto de escola, eu tenho certeza que precisa de tempo, paciência e coragem. Porque é duro, é muito duro. No começo, eu pergunto, ah, mas todo mundo gosta do projeto? Óbvio que não. Tem muitos pais que são muito contra. Então a gente tem que fazer também um trabalho com a comunidade. Tem crianças que saem da escola por causa do projeto? Tem. Mas tem crianças que também entram na escola por causa do projeto. Se você está levando seus filhos para uma escola que não faz bem para você, que não faz bem para os seus filhos, então mudem. Não esperem alguém mudar, porque ninguém vai mudar pela gente. Somos nós que temos que mudar. E essas crianças que estão aqui inocentes, com aquele olhão brilhante, elas confiam 100% na gente. Elas confiam que a gente cria um espaço verdadeiro para elas. Então se a gente está levando elas para uma escola, está dando uma educação que nem a gente acredita, que a gente sabe que não é legal e não mudamos, estamos à espera de alguém mudar por nós, então nunca vai mudar. Eu acredito tanto nesse modelo e é o que realmente eu quero para o Miguel. Sabe, hoje assim, seu... Amarela no lado. Espera, é pouquinho. Não, vamos lá. Se eu batalho tanto para chegar nesse ponto, é porque eu acho assim que a instituição da escola tem uma troca muito rica. O meu sonho é encontrar um lugar onde o meu filho possa estar feliz, possa aprender com prazer. E se eu estou agora com nove meses, prestes a ganhar neném, nessa escola ainda trabalhando, é porque realmente eu acredito que o rumo é esse. Uma pergunta que muitos fazem assim, é assim, bom, eles estudam aqui desta forma, aí depois eles vão embora. E como é que vai ser na outra escola? Nós não temos nenhuma preocupação com isso. Nós temos preocupação se a gente está avançando na vivência dos princípios do projeto ou não. Se a gente está avançando na autonomia, na responsabilidade, na solidariedade. Agora, aqueles alunos que nós estamos vendo, que estão avançando na questão da autonomia, da responsabilidade e da solidariedade, ele vai se sair bem em qualquer local. Progressista, conservador, quer dizer, isso nunca foi problema para nós. Eu acho que de um lado é preciso de uma militância e de outro lado é preciso da sociedade entender que educação é uma coisa que precisa ser discutida. Educação é uma coisa que precisa ser pensada, educação é uma coisa que precisa ser refletida. E que nós precisamos sair um pouco do reducionismo de pensar apenas um foco da educação do vestibular ou um foco da educação para mercado de trabalho, que educar é alguma coisa muito maior do que isso, que vai além disso. Ó, educação é escolha. Eu tenho que escolher estar, eu tenho que escolher, eu tenho que optar por caminhos. E os caminhos, eles se fazem no coletivo. Não existe o fazer isolado, né? Então a gente precisa pensar no coletivo. Eu acho que tem muita coisa aqui para mudar. Então eu estou onde eu sonhei estar, numa educação que é possível. E transformando aqui e agora, é no menino que está do lado, é no menino que está no corredor, é no menino que está aqui com a gente no turno. Ele junto com outro, mais outro, mais outro, eles vão fazer a diferença. Pais sabem criticar professores, professores sabem criticar poder público, alunos sabem criticar as escolas, mas ninguém se ajuda. Então primeiro tem que haver uma sociedade entre todas essas partes. Porque sem isso, não haveria lutas individuais, somente professores lutam por questão salarial. Alunos querem melhor a educação, o poder público, alguns querem se melhorar, outros não conseguem, por falta de apoio. Então primeiro tem que haver a compreensão das partes. Eles têm que se ajudar. Acho que isso seria o ponto de partida. Para mim, educação sempre vai significar. É alguma coisa que só acontece no plural. Porque para acontecer são necessários no mínimo duas pessoas. O eu e o outro. Por isso que é plural. Para os professores, ousadia. Quem não ousa, quem não busca, quem não oportuniza, não sai do lugar. Então que eles deem voz e vez aos alunos. Deem a possibilidade de aprender junto. Porque o professor, ele aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor. Não é para, é com. Professor com aluno. Não é o aluno para. O professor, o professor para o aluno. Isso precisa ser propagado. Aprender para a vida. Aprender para construir. Aprender para equilibrar. Aprender para ousar. Aprender para construir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto